Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua segurança e tranquilidade atraem simpatias e confidências espontâneas. É anunciado uma recuperação de energia que o ajudará a fazer um equilíbrio construtivo. Você não vai se distrair com bobagens. A evolução nas relações ao seu redor lhe dará uma sensação de bem-estar interior. Você encontrará amizade afetuosa. Você precisa praticar um esporte para que a máquina trabalhe os músculos e ligamentos. Arranje tempo para isso. Hoje você fará bem em confiar em seus instintos. Sua intuição está correta. Variações excessivas em seu ritmo de vida estão deixando você maníaco. Vá com calma e admita que está pressionando demais. Humor. Você vai se mostrar seguro de sua ideia com uma força de inércia que o impedirá de regular. Tire um tempo para refletir mais. Você terá que reconhecer que precisa de tempo para dar os retoques finais em um projeto importante. Seja mais organizado. Você não pode razoavelmente esperar mudar seu futuro completamente. A intervenção de um amigo será benéfica. Amor. Sua possessividade é a razão de seu desconforto. Chegou a hora de refletir e tomar consciência de que é preciso se livrar desse sentimento para seguir em frente. Você vai concordar com seu parceiro. O céu está azul sobre sua vida amorosa. As mensagens fluem facilmente e você entenderá instintivamente seu parceiro. Aproveite ao máximo passar mais tempo em seu relacionamento e suavizar suas diferenças. Uma conversa construtiva será possível com seu parceiro. Ele vai jogar uma linha em você do jeito dele. Cabe a você tirar proveito disso enquanto ele estiver lá. E não ir direto ao ponto logo no início. Dinheiro. Novas perspectivas para o futuro surgirão. Essas ideias são positivas. Desde que você não fique impaciente. Você precisará manter a calma para traçar um bom plano de ação. Mas isso exige esforço. As críticas estão na ordem do dia. Você terá que se examinar cuidadosamente para descobrir seus verdadeiros motivos. Trabalho. Seu espírito crítico é muito aguçado e pode lhe causar problemas. Preste atenção especial à moderação de seus comentários. Mantenha-se alerta e racional. Especialmente onde houver procedimentos administrativos ou legais. Seus colegas vão impedir você de se concentrar hoje. Será preferível trabalhar sozinho. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.